O Iliana Lima encanta a beira-mar, fotos exclusivas de biquíni na praia. A atriz Iliana Lima, conhecida por seu talento e carisma nas telas, encantou seus fãs ao compartilhar fotos suas na praia, onde exibia um biquíni deslumbrante. Esse momento de descontração e conexão com a natureza foi generosamente compartilhado em suas redes sociais, proporcionando aos admiradores um vislumbre íntimo de sua vida fora dos sets de filmagem. As imagens capturam o Iliana em um cenário paradisíaco à beira-mar, onde ela erradia uma aura de serenidade e beleza natural. Seu sorriso contagiante e a autenticidade com que ela se apresenta nas fotos destacam não apenas sua beleza física, mas também a genuinidade que a torna uma figura tão querida pelo público. Além de sua carreira promissora na atuação, o Iliana Lima utiliza suas redes sociais como uma plataforma para compartilhar momentos pessoais e estabelecer uma conexão mais próxima com seus fãs. A resposta imediata foi uma enxurrada de elogios e mensagens de carinho, demonstrando o quanto ela é admirada e apreciada pelo público. Essas fotos na praia vão além de simples registros visuais, representando uma celebração da vida e da liberdade. O Iliana se torna uma inspiração ao desafiar padrões de beleza e ao incentivar seus seguidores a se sentirem confortáveis e confiantes em sua própria pele. Ao compartilhar esse momento a beira-mar, o Iliana Lima não apenas convida seus fãs a apreciarem a beleza natural do ambiente, mas também os incentiva a aproveitarem os pequenos prazeres da vida e a se reconectarem com a natureza. Esta celebração da autenticidade e da conexão com a natureza, capturada nas fotos na praia, fortalece o vínculo especial entre o Iliana Lima e seus admiradores, consolidando sua posição como uma das atrizes mais queridas e inspiradoras da atualidade no cenário artístico brasileiro. Com suas publicações, o Iliana reafirma a importância de ser genuína e autêntica, sem medo de mostrar sua verdadeira essência. A atriz demonstra que a beleza vai além da aparência física, refletindo também na maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Em cada foto compartilhada, a atriz transmite mensagens de amor próprio e bem-estar, servindo de inspiração para seus seguidores em busca de uma vida mais plena e feliz. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol.